Aê! Estamos ao vivo? Pronto, já vi que estamos. E eu com aquele famoso delay entre uma tela e a outra. Galerinha, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari Marçal, sou a gerente afiliada da Seven Play. E a gente estava morrendo de saudade de fazer um hangout, cara. Tem muito tempo que a gente não está aqui, né, nesse bate-papo sem data pra acabar. Porque as lives a gente sabe que eram curtinhas. Mas o hangout a gente não tem hora pra acabar e a intenção é tirar todas as dúvidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. O objetivo hoje é a gente estar tirando a dúvida de todos os afiliados iniciantes. A gente está recebendo uma galera super bacana aqui no grupo da Seven Play. E todos são iniciantes, não sabem ainda como é o mercado. Tem aquelas principais dúvidas de Facebook, muito do comecinho. Então, a gente vai estar aproveitando essa noite pra estar esclarecendo todas as suas dúvidas, beleza? E pra me ajudar a conduzir esse hangout que vai ser foda, eu conto com a ajuda do Léo Aranda e do Alexandre Tavares. E eu vou pedir pra eles se apresentarem aqui pra vocês, beleza? Então, por favor, quem é o primeiro? Fala galera, beleza? E aí, animados por mais um hangout de alto conteúdo? Bom, meu nome é Alexandre Tavares, pra quem não me conhece. Esse aqui é meu primeiro hangout aqui na Seven Play. Eu estou na Seven Play há um ano. Eu trabalho como analista de SEO e também com campanhas de Google Ads. E o que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui. A gente vai estar à inteira disposição pra te ajudar a alcançar, você ter o máximo de resultado possível. Conta com a gente aqui, aproveita bastante esse conteúdo que a gente vai passar pra vocês. Perguntem, faça suas perguntas aí que a gente está aqui por você. A gente está aqui pra ajudar você a ter resultados, a ter sucesso. Então, bora juntos. Show? Show? Gente, então esse daí foi Alexandre Tavares, nosso queridíssimo. Ele é um profissional incrível e ganhou o prêmio na Afiliados Brasil, né? De melhor profissional de Google Ads e de SEO. Só mais um recado antes do Léo se apresentar. Eu estou aqui com a sala do YouTube aberta. Eu preciso que vocês coloquem todas as dúvidas no bate-papo do YouTube. Eu pedi isso no grupo. Pra gente poder conseguir responder tudo e não ficar muito confuso. Antes a gente botava no grupo, vocês me mandavam no WhatsApp. Mas pra ficar mais fácil, eu vou pedir pra vocês colocarem tudo no chat do próprio YouTube, beleza? Porque aí fica mais fácil de eu controlar. Agora com vocês, Léo Aranda. Fala aí, galera. Beleza? Muito boa noite pra todos. Esse é o meu primeiro hangout aqui pela 7Play. Pra quem não me conhece, eu comecei como afiliado há um ano e meio, dois anos quase. E fui convidado a trabalhar com a 7Play. E aí comecei nas partes internas, conhecendo um pouco mais a 7Play, passando por todas as áreas. E recentemente eu entrei na área de tráfego. Então, tô como gestor de tráfego aqui junto com o Bruno Pacheco e a Mari como gerente afiliado de vocês aí. Tá? Foi? Foi. 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 Tô aqui falando há horas e eu não estou com o microfone ligado. Ai, gente. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Bom, enfim, eu desejei boas-vindas pra galera que tava falando que tava com saudade. Joãozinho, Henrique Paifer. Eu vi que tem uma galera nova. Iago Mendes é o primeiro hangout dele ao vivo com a gente. Ah, minha merda é isso, né? Mas quem sabe faz ao vivo. Bom, Rafael, já vi que você mandou uma dúvida aqui. Eu já vou pra você. Mas é que eu recebi algumas durante o dia e eu vou começar por elas, beleza? Então, vamos lá. Primeira dúvida do Marcelo Souza. Na verdade, ele mandou quatro. O Marcelo, ele mandou sobre criação de fanpage. Ele quer saber se dentro da estrutura no Facebook, a criação da fanpage como agência de publicidade pode ser no perfil dele atual ou é aconselhável criar um perfil novo. Eu vou pedir pro Léo responder, mas antes disso, eu só vou abordar uma coisa. Essa pergunta é muito pertinente ao processo também de 800 contas, que era uma maravilha do mercado, né? Quando a gente podia solicitar as 800 contas no Facebook. Hoje não tá sendo mais possível. Eu mantive a estratégia no grupo, mas eu vou até tirar, até por causa de vocês que estão entrando agora, né? Afiliados novos, que estão indo direto pra isso. Mas, na verdade, não tá sendo mais possível solicitar as 800 contas. Então, eu vou tirar esse conteúdo do nosso Dropbox, né? Que é o nosso link lá do material. E eu vou pedir pro Léo tá respondendo isso agora pro nosso querido Marcelo. Beleza? Então, galera, mais uma vez, boa noite aí. Respondendo a dúvida do Marcelo. As fanpages, elas são criadas no teu perfil pessoal, tá? Então, você pode criar inúmeras fanpages, deixar elas ali prontas pra você poder anunciar futuramente, tá? Não tem limite de quantidade de fanpages. E depois disso, você, quando for anunciar efetivamente, você associa essa fanpage à tua conta de anúncio. Ao BM que você tá utilizando naquele momento e à tua conta de anúncio, tá? É ideal que você agregue essa fanpage à tua conta de anúncio. Porque se você deixar fora do perfil, você tem aquela questão de permissionamento e tal. Então, você sempre vincula a página pra não ter nenhum problema do Facebook achar que você tá anunciando com uma fanpage de uma outra pessoa, entendeu? Apesar de ser o teu perfil pessoal e o teu próprio BM. Entendeu? Bom, Marcelo, espero que tenha sido respondida essa sua primeira dúvida. Agora, outra questão dele é a respeito do CNPJ. Pra você afiliado que tá entrando agora, vai se perguntar algumas vezes, né? Se é necessário ter um CNPJ, se você vai pro MEI, se você já abre uma empresa, um simples, enfim. Isso é uma dúvida normal pra você que tá entrando agora. A dúvida dele, na verdade, era sobre também um processo das 800 contas, que era pra parte de comprovante de residência. Então, mais uma vez eu digo, a gente não tá mais aplicando o processo de 800 contas. É algo que não tá sendo mais possível uma pena, mas eu aconselho sim a você ter CNPJ, eu aconselho sim a você já tá se profissionalizando como afiliado, né? Você tá fazendo... Porque eu entendo que você tá entrando aqui pra ter, sim, pra ter o seu trabalho, né? Você tá construindo o seu negócio. Então, vale a pena você se profissionalizar desde o início e ter o CNPJ é válido. Mas, se eu não me engano, o Léo não começou com o CNPJ, né, Léo? Ele começou com o CPF, então explica um pouquinho isso pra mim, por favor. Então, galera, na verdade, eu comecei como a maioria dos afiliados, tá? Com uma estrutura bem básica. Na verdade, eu tentei seguir o modelo mais indicado pela 7Play, que é você ter a sua estrutura própria e não usar somente o link da Monetize. Então, eu peguei os vídeos que o Anderson já tinha passado no grupo, que tá lá no Dropbox, que é pra você construir a tua estrutura, criei as minhas páginas, tá? E comecei a anunciar. Só que esse anúncio eu fiz ainda sem um CNPJ ativo, né? O que que isso implica? implica que, na hora de você sacar os valores da Monetize, você tem um limite de saque que eu acho que tá 2 mil reais, ou um pouco mais do que isso, entendeu? E aí, você não vai conseguir sacar grandes quantias se você fizer um volume de vendas maior do que isso, entendeu? Então, pra você sacar um volume maior, você precisaria ter um CNPJ associado na conta da Monetize, entendeu? Só que pra fins de geração de tráfego, você não precisa necessariamente de CNPJ, você pode utilizar o seu CPF e a vida que segue. Na verdade, a pergunta que a Mari falou, de se você cria uma empresa como o MEI, ou como o Eireli, ou sei lá que tipo de conta, isso aí eu segui uma orientação da... até de um parceiro nosso, o Davi Neto, numa das imersões, que ele falou o seguinte, cara, dependendo do teu volume de saques, de grana movimentada, você pode até começar como MEI, mas em algum momento você vai ter que mudar pro Eireli, né? Porque... o Eireli é uma quantia acima do MEI, né? Eu acho que o MEI você tem que ter uma movimentação de 60 mil ano, e o Eireli é um pouco mais. Então ele falou, cara, já cria direto o Eireli, porque é só um trabalho, você vai pagar um pouquinho mais, mas você não vai ter esse trabalho depois de mudar de... o teu CNPJ, entendeu? Então, pra quem tá criando conta a empresa agora, né? Já cria como a Eireli mesmo, que não tem grandes variações, só questão orçamentária mesmo, e cadastra lá na Monetize pra fazer o saque. Então é isso. E eu acho que o Alexandre também, ele foi afiliado, né? Antes de entrar aqui na 7Play, ele... na parte de SEO, né? E de Google Ads, mas ele também acho que teve essa dúvida de início, né? Se criava CNPJ, se ficava com CPF. O que você fez, Alê? Bom, quando eu comecei como afiliado, eu comecei com CPF. Eu não tinha empresa aberta ainda, né? Porque o meu faturamento ainda era baixo. Eu tava iniciando aí o conhecimento e aprendizado na área de marketing como afiliado. Então eu não vi na época a necessidade de me cadastrar, de me profissionalizar, né? Mas quando eu fui, conforme fui estudando, aprendendo, eu comecei a ver que, realmente, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar ter um registro pra você poder fazer o maior saque na monetize. Então você pensa logo a longo prazo e, se possível, se cadastre com o CNPJ, ou registro, como a Leora comentou, porque é uma profissão. Você tem que se profissionalizar nessa área. Então se você ficar somente no CPF, você não vai longe, né? Você não vai ter um faturamento tão alto assim. Então é bom você já conversar tendo essa mentalidade, né? E poder, mais à frente, quando você puder, já se cadastrar com o CNPJ. Bom, a gente tem mais uma dúvida do Marcelo, que aí vale muito, não somente pra afiliado iniciante, mas também pra aqueles afiliados que estão agora conseguindo recomeçar a trabalhar, né? Depois dessa sequência de chuva de bloqueio, problemas do Facebook. Ele perguntou, depois de quanto tempo, com tudo pronto na fanpage, ele pode começar a rodar a primeira campanha? Léo, responde essa pra gente. Claro. Na verdade, o que que eu faço aqui, né? O Facebook, ele tá mudando toda a estrutura dele, toda a questão de política. Ele ainda não lançou oficialmente as políticas novas, mas ela já tá rodando aí no mercado, sendo comentada por algumas pessoas. Então, qualquer coisa que você faça normal, ele tá te dando política e bloqueando a tua conta. Então, pra isso, eu tava até conversando com um afiliado hoje cedo, que ele falou pra mim, Léo, eu comecei a anunciar, criei já as minhas campanhas de conversão e tomei, bloqueio na conta por política. O Facebook entende que, se você nunca anunciou, e você já começa uma campanha de conversão a um valor, sei lá, de R$25,00 dia, é uma atividade em comum. Entendeu? Então, o que eu faço nas contas aqui é, geralmente, deixar rodando uma campanha de curtida pra minha fanpage, ainda que com valor baixo, assim, de R$1,00 ou R$5,00, desrodando aí uns três dias. Em paralelo, eu tô alimentando a minha fanpage com posts diários e você pode até programar esses posts pra deixar ele pro mês inteiro e aí, depois de uns três dias, eu subo a minha primeira campanha de conversão. Entendeu? Pode ser nesse valor aí de R$25,00, que é o que o pessoal tem usado mais habitualmente. Então, você sobe a sua primeira campanha de conversão, deixa rodando um dia inteiro aí, não necessariamente você vai ter venda nesse primeiro momento, tá? E aí, a partir dali, você pode criar mais um grupo de cinco anúncios ou mais, dependendo do teu orçamento, pra você começar a gerar um fluxo de... um fluxo financeiro, né? De tráfego mesmo naquela conta. Entendeu? E aí, o Facebook, ele já não percebe aquilo como uma anormalidade. Entendeu? Eu tive casos aqui de contas que eu tava completamente parado e eu subi um volume grande de anúncios e ele até rodou, eu fiz algumas vendas, mas no dia seguinte a conta caiu por política. Então, eu não tinha seguido nessas contas, que foi exatamente pra fazer teste, pra poder passar pra vocês, eu não tinha feito qualquer campanha de curtida e aí a conta de fato caiu por política. Então, o que eu sigo habitualmente e é o que eu tenho orientado pros afiliados que eu tenho conversado é criar uma campanha de curtida valor de um a cinco reais diário, desrodando aí uns três dias e a partir daí você começa as suas campanhas de conversão. Entendeu? E aí, na campanha de conversão, você não desabilita, não desativa aquela campanha de curtida, deixa rodando ali junto com a campanha de conversão que é mais um gasto aí pro Facebook pra ver que você tá movimentando a conta. Entendeu? É isso. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente tá só pra... Eu tô pegando todas as perguntas aqui do YouTube, mas é só porque a gente falou agora de fanpage antes e o Álvaro Prato ele perguntou sobre alimentar a fanpage quantas postagens por dia. Eu imagino que também seja muito em relação ao que a gente falou no assunto anterior. Então, o que você indica, Léo? Faz uma por dia? Enfim, faz um bombardeio de publicação? O que você acha? É, na verdade, eu só faço uma por dia, né? Eu não faço nada além disso, até porque o volume de fanpages que imagino que vocês tenham, né? Se você for pegar e postar duas, três vezes por dia, você vai ficar trabalhando só para fazer publicação na fanpage. Então, eu pego um dia da semana, coleto o material que eu vou postar e aí programo em todas as minhas fanpages para a semana seguinte ou para o mês inteiro já, entendeu? Dependendo do nicho que eu estou querendo focar, se eu quero gerar um volume maior de engajamento na página, eu já deixo programado para o mês inteiro e aquela campanha de curtida vai estar movimentando a página. Mas uma por dia só é suficiente. Maravilha! Estou fazendo mil coisas aqui ao mesmo tempo. Tentando pegar as dúvidas, enfim, vamos lá. Agora tem uma pergunta também do Marcelo e Marcelo, agradeço muito por você ter mandado essas quatro dúvidas porque isso de fato contribui bastante para o nosso Hangout. Ele perguntou qual é o capital mínimo inicial para ele começar a rodar os anúncios e a gente estava conversando muito sobre isso hoje, eu e o Léo, porque tem gente começando com 25, tem gente começando com 40, tem gente começando com 50 e tem gente que já quer aloprar e botar 500 reais numa conta. Então, Léo, fala um pouquinho disso para mim, por favor. É, mais uma vez falando de orçamento, assim, não adianta você chegar hoje e nunca ter anunciado e jogar um orçamento lá no alto esperando que isso vai te trazer resultado. Não é o que acontece, tá? Eu tive campanhas aqui que eu rodei com orçamento muito baixo e que teve uma performance melhor do que outras com orçamento maior. E aí, o Joãozinho está aí no grupo também assistindo e eu já troquei uma bola com ele uma vez, que ele falou o seguinte, ele queria validar o processo e ele começou anunciando com 2 reais e ele falou que isso aí foi um assunto discutido amplamente nas imersões, que ele falou começou o anúncio com 2 reais e escalou para 8 e com isso ainda assim ele estava fazendo venda porque ele queria validar o processo então o que eu digo é o seguinte nesse primeiro momento onde você vai começar a anunciar e que o teu pixel ainda não está otimizado em nada não tem nenhuma marcação de conversão não tem marcação de initial check out não tem nada não adianta você botar orçamento alto então começa com aquela campanha de curtida que eu te falei para esquentar a tua conta cria uma campanha de conversão pode ser nesse valor que eu sugeri de 25 reais tá e depois conforme você vai consumindo essa verba né nos dias subsequentes você pode sim aumentar aí para 5 conjuntos 5 anúncios na verdade né nesse mesmo valor de 25 e aí você avalia o teu orçamento e vai aumentando isso conforme a tua disponibilidade entendeu não adianta você lançar logo uma porrada de 500 pratas que você não vai ter o resultado ou vai ter o mesmo resultado que você lançar uma campanha de 25 reais entendeu obrigada Léo bom Marcelo eu vi que você mandou uma outra dúvida aqui no canal mas eu vou passar para o próximo e aí a gente chega na sua de novo beleza hoje eu também recebi no meu whatsapp da Sharon ela é nova aqui no grupo ela é nova no mercado também tá entrando agora para o mercado de afiliado e são as dúvidas que para alguém para alguns que estão aqui com a gente há muito tempo podem não ser importantes né mas para quem entrou agora tá sendo dúvida frequente então vamos lá eu tenho páginas no facebook que trabalho com elas e apenas o meu perfil pessoal já usei uma conta para fazer impulsionamento em postagens mas nunca fiz anúncio como afiliada na sua experiência tenho que aquecer a conta aí vem né aquele processo de aquecimento que foi o que o Léo falou que ele tá com curtida né então isso daí ele já falou é anteriormente mas tem alguma coisa acrescentar Léo não é basicamente isso né o processo de aquecimento de você criar uma campanha para para as tuas postagens ele vale o mesmo para para o aquecimento da conta de anúncio então você cria uma campanha de curtida e aí depois você vira ele para criar um novo anúncio para conversão entendeu olha o Marcio aí ó tá ao vivo tá ao vivo para quem não está vendo o Marcio tá aqui ó fala beleza espero que vocês estejam curtindo aí muito aprendizado é isso aí falou galera Marcio Marçal invadindo o nosso hangout bom galera vamos continuar aqui a Sharon também mandou ela tem a preocupação de se acontecer problemas de bloqueio né em relação aos anúncios se ela corre risco de perder o perfil dela é com as campanhas porque ela tem sete páginas que leva tráfego para o site dela então a maior dúvida dela né o maior medo dela é perder o perfil dela Léo as pessoas elas perdem o perfil existe existe a chance de ficar sem o perfil no Facebook não BM não conta de anúncio mas o perfil mesmo olha pode acontecer tá eu já tive casos aqui até por conta de perfis fakes que eu já utilizei onde o Facebook simplesmente tour né eu tive duas situações uma que ele me bloqueou temporariamente e aí ele pede para você validar se você é aquela pessoa mesmo e aí você tem que mandar a tua identidade ou validar pelo telefone associado tá ou então o segundo caso foi quando ele simplesmente me baniu mesmo ele excluiu a minha conta eu boto o e-mail lá e ele diz que aquele e-mail não é cadastrado ou seja essa conta não existe mais tá mas eu entendo que isso aí é um caso muito extremo tá onde ocorre quando você tá usando perfil fake quando você tá fazendo campanhas bastante agressivas que são completamente fora da política entendeu eu sei que a gente no nosso nicho de emagrecimento não tá super aderente às políticas mas ainda assim tem gente que extrapola além da conta então nesses casos o Facebook pode sim te banir ou bloquear o teu perfil tá e aí você vai ter um trabalhinho maior pra liberar entendeu mas em geral ele bloqueia só a conta de anúncio BM eu ainda não tive situação ou a tua forma de pagamento que aconteceu até recentemente comigo onde eu não não consigo inserir novos cartões pra qualquer conta que eu tenha vinculado aquele perfil entendeu bom agora a gente vai para as dúvidas que eu recebi aqui no YouTube né espero não ter perdido nenhuma se eu mudar a ordem é só por uma questão de tentar colocar os assuntos alinhados mas vamos lá Rafael Damas Rafael é um afiliado novo também né parceiro iniciante aqui da 7Play e do mercado boa noite gostaria de saber por onde eu começo e quanto vou gastar para eu ter uma estrutura mínima possível para conseguir minhas vendas eu entendi estrutura mínima possível seria se ele vai trabalhar com estrutura própria né porque senão ele pega o link da monetize e é um trabalho muito mais rápido porém a gente sempre indica trabalhar com estrutura própria por onde eu começo a gente até indica alguns cursos né Léo a ler também pra que vocês consigam dar primeiro entender entender o que é Facebook entender o que é BM que é o gerenciador de negócios entender como é que você cria sua conta entender que não existe mais as 800 contas então tem todo um processo pra você poder começar a ter liberação das primeiras contas dentro do teu BM tem muita gente que não sabe ainda o que é isso se você não entende esse processo se você não sabe o que é BM o que é conta como cria a tua fanpage me fala que eu tenho alguns cursos pra te passar até mesmo cursos gratuitos tá gente a gente vai tá do seu lado o tempo inteiro a gente não tá vendendo o curso pra você nenhum curso da 7Play a gente tá te ajudando te dando a mão né e buscando fazer com que você entenda de verdade como é que é o mercado e aí a gente te indica algumas coisas que você possa tá estudando até mesmo os processos que a gente já tem dentro do grupo beleza então o Léo de que forma você acha que ele pode tá começando agora fazer o negócio dele girar né o que 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 você entende como passo a passo inicial pra filiado que tá entrando agora é então o passo a passo inicial foi o que eu falei que eu fiz enquanto afiliado iniciante tá eu tentei seguir o que a Mari passou pra mim na época que eu tava iniciando que é ter a sua estrutura própria perguntei ela qual era o o servidor que ela me indicava e aí na época que eu acredito que é o que muitos utilizam aqui que é o DigitalOcean tá que tem um custo baixo e é fácil de configurar tá e você vai precisar do do Optimize Press ou quem tem um pouco mais de conhecimento dá pra você você não precisa nem do Optimize você consegue configurar suas páginas via HTML entendeu e aí você montando a sua estrutura você consegue gerenciar o tráfego que passa pela tua pelo teu canal ali né pelo teu site e aí como já aconteceu né onde caiu a o link da Monetize né deu um problema lá na na Monetize o teu teu site continua de pé passando o tráfego pra a pra tua página de vendas entendeu então ela fica mais estável se você mantiver a tua estrutura própria e além disso se você depois de você ter construído essa parte quando você for anunciar você segue aquilo que eu te falei de começar anunciando né criando uma campanha de curtida então você vai gastar aí sete reais reais na semana pra curtida e por dia vinte e cinco reais pra iniciar né então eu digo que na semana aí você vai ter aí um gasto de umas duzentas pratas mais ou menos né e logicamente é possível dependendo do comportamento do facebook você encontrar um público legal e isso aí se reverter em venda e você já de cara largar tendo ROI entendeu boa Léo é Rafa se a dúvida não foi esclarecida qualquer coisa que você quiser você pode me procurar pelo whatsapp que a gente vai estar você sabe que o suporte aqui é full time né mas a gente está de novo aí tirando todas as dúvidas vamos lá Bruno Xavier querido Bruno conheço esse cara já tem um bom tempo aqui no mercado gosto muito dele vamos lá quanto de dinheiro eu preciso para iniciar cara quanto você tem de capital e qual a estratégia que você vai usar você vai trabalhar com tráfego pago orgânico isso daí é você diz quanto você tem a gente vai conseguir te dizer que caminho você vai seguir né porque não tem certo e errado não tem ter mil ou ter cinco mil infelizmente a gente não tem como determinar através de investimento né e ele acha e acho que a maior dúvida para todos é aprender a fazer anúncio como conseguir fazer anúncios tanto no Facebook como no Google Ads Facebook a gente já falou bastante aqui com o Léo né principalmente nessa fase de iniciante eu vou pedir então para o Ale falar um pouco de Google Ads e também de SEO e para quem não sabe o que é Google Ads gente é Edward tá então vou pedir para o Ale abordar como é que a gente pode começar né no processo de ser afiliado nessas duas fontes de tráfego que uma é orgânica e a outra é paga show Bruno valeu pela pergunta aí cara bom com relação a Google Ads você só precisa pelo menos ter uma conta no Google né se cadastrar lá para subir a sua campanha no Google Ads mas assim a forma de que o Google trabalha é diferente da forma que o Facebook trabalha eu recebi até essa semana aí um parceiro me questionando lá fala Alexandre qual que é o melhor onde é melhor anunciar no Facebook ou no Google Ads cara se você conseguir anunciar nos dois é o casamento perfeito sabe porque você a segmentação que você vai ter no Facebook vai muito por interesses é muito mais detalhada do que a segmentação que você tem no Google Ads porém as duas se complementam então o ideal seria você fazer uma campanha no Facebook bem segmentada para o teu público por interesses perfil sexualidade do teu cliente horário tudo isso e em paralelo você também anunciar no Google Ads como um impacto de remarketing porque o Google ele vai ver que aquela pessoa entrou no Facebook ele vai rastrar todo o processo de venda que a pessoa fez desde quando ela foi impactada por um anúncio no Facebook ela vai ser marcada lá pelo cookie do Facebook pelo remarketing então é bacana você também ter em paralelo a isso instalar o pixel de remarketing do Google então somente você consegue fazer isso na estrutura própria por isso que é interessante você trabalhar com os dois porque seria o casamento perfeito você vender alcançar o máximo de pessoas possível não só focado no Facebook e nem só focado no Google Ads mas as duas estratégias geram muito resultado é só você saber exatamente como juntar as duas forças entendeu e com relação a SEO você não vai impactar as pessoas como um anúncio impacta durante uma campanha no Facebook ou numa campanha no Google mas você vai ser encontrado pelo seu cliente de forma natural ele vai no Google e ele vai pesquisar lá qual o melhor colágeno para pele qual o produto qual a melhor cápsula de emagrecimento se você fizer um artigo de conversão otimizar isso com técnicas de SEO que é a técnica que eu tatuo aqui na 7Play você também além de impactar não só por anúncio se você tiver uma campanha de anúncio você tendo um site bem otimizado bem trabalhado e para essa palavra-chave você também vai ter tráfego de pessoas que vão no Google buscar pesquisar ativamente por essa solução então em SEO você tem que oferecer uma solução para aquela pessoa num site bem otimizado bem trabalhado porque hoje em dia conteúdo em SEO vale muito e esse é um dos fatores de ranqueamento que você tem para ter um site bem posicionado fora porque assim SEO são mais de 200 fatores de ranqueamento então o conteúdo é apenas um mas se você tiver um bom conteúdo estiver resolvendo o problema do seu cliente num site bem estruturado na sua estrutura num site seu próprio cara você vai ter tráfego muito tráfego sabendo otimizar com SEO nesse teu site só que é aquilo não trabalhe isoladamente com uma estratégia aprenda primeiro você quer focar em Facebook estude Facebook foque em Facebook e tenha resultados com Facebook não abandona Facebook vou estudar Facebook agora ah não tive resultado vou para Google Ads ah não tive resultado vou para SEO não faz isso escolhe uma estratégia seja Facebook seja Google Ads seja SEO e vá até dar resultado conseguir o resultado pega parte dessa verba e escala em outras fontes de tráfego essa é a forma mais inteligente que um afiliado pode começar a trabalhar e montar a sua estrutura show? só bom estamos comendo pizza vocês já estão acostumados que hangout da Seven Place sempre tem pizza no meio do caminho fazer uma observação a duas coisas que o Alê falou primeiro é muito bom quando você consegue trabalhar com o orgânico e o pago ao mesmo tempo quando você chega a uma fase da sua vida de afiliado que você consegue conciliar as duas coisas são duas fontes que vão estar te trazendo resultado então isso é fantástico e agora ele falou sobre você ah não dei certo aqui não dei certo ali e vai ficar pulando gente produto e estratégia de tráfego você precisa ter uma coisa chamada foco pegou alguma coisa vai até o final porque o que eu vejo eu estou com a minha gerente afiliada tem dois anos e sei lá dois anos e meio nem sei mais é muito comum eu ver a pessoa começar a fazer uma coisa ela se perde completamente no meio do caminho porque apareceu outra ah mas aconteceu um probleminha aqui vou para outro lugar e não dá se você não tiver foco em entender e buscar conhecimento quebrar cabeça errar errar faz parte do jogo você erra você erra agora para você acertar amanhã foi mal galera então você precisa entender que não é um mercado fácil mas é um mercado extremamente prazeroso é um mercado real é um mercado que dá muito dinheiro mas você precisa ter foco e determinação senão as coisas não vão acontecer beleza? Bruno respondida espero que sim vamos lá Rafael Damas perguntou de novo logo embaixo da pergunta anterior mas acabou que o Bruno veio no meio do caminho ele precisa ter uma fanpage para cada produto Léo ou ele pode ter uma fanpage para o público para o nicho de emagrecimento para o público feminino e dentro dela abordar todos os produtos e sim subir campanha trabalhar da forma orgânica e também compra de tráfego o que você acha? bem na verdade eu eu trabalho com mais de uma fanpage para o mesmo nicho né então eu tenho de 3 a 5 fanpages por nicho tá e eu estou sempre alimentando elas e no meu BM hoje eu tenho um BM de 800 que eu estou movimentando e nesse BM de 800 eu separo um grupo de 5 contas de anúncio por cada fanpage tá então eu movimento as 5 contas direcionado a uma fanpage e para a outra eu crio uma outra campanha diferente com outro público direcionando para outra fanpage entendeu? então você pode ter até o critério né mais de uma fanpage você não precisa ter uma só e mais de uma fanpage direcionada para o mesmo nicho e você anunciar em momentos diferentes ou até no mesmo momento para para essas duas ou três ou quantas você tiver você não precisa mais do que três acho que três é suficiente e você anunciar para essas três fanpages por quê? se você pega o mesmo público nos teus anúncios ela vai ver que tem várias pessoas anunciando a mesma coisa né então é mais fácil dela ser impactada por aquele produto porque ela está vendo de canais diferentes né é a mesma coisa que você vê nos teus canais de televisão um anúncio de um carro né então você mudou o canal você está vendo aquele mesmo anúncio a fanpage é a mesma coisa você está anunciando você anunciou com a fanpage A a pessoa foi impactada ela fez a primeira visualização você com outro advertorial completamente diferente com outra fanpage de outro nome você está impactando a mesma pessoa e aí a chance dela comprar acaba se tornando maior entendeu? então eu tenho de três a cinco fanpages por nicho né bom Rafa espero que tenha respondido vamos lá agora para o ele vai rir mas é porque eu não consigo pronunciar o nome dele desde que eu conheci ele aqui na imersão no Rio Noraine mas Norayane não sei eu chamo de Felipe então ele sabe que é para ele o Felipe está com dúvidas sobre bloqueio né porque está tendo muito bloqueio por atividade e bloqueio por por política Felipe hoje a gente não está abordando esse assunto né porque é um assunto na real de pessoas que já estão com campanhas rodando mas eu vou pedir para o Léo só dar uma pincelada sobre o que está acontecendo sobre isso mas é tipo muito rápido porque agora o foco mesmo é de quem está subindo as primeiras campanhas e etc beleza? eu acho que vocês deviam estar vendo eu comendo eu estou com a boca cheia desculpe na verdade é o seguinte o bloqueio ele tem ocorrido devido a essa mudança de política do Facebook que eu falei né então hoje a simples classificação de atividade em comum o Facebook já está tratando como política então eu tive uma conta recentemente bloqueada por atividade em comum e eu tentei lá no chat tentei no formulário lá a liberação e eu não consegui porque o Facebook falou que eu estava com uma mação suspeita e ocasionando a política entendeu? então ela não liberou esse bloqueio ele tem ocorrido com as mais diversas pessoas de todos os nichos eu acredito tá e o que a gente está fazendo aqui é criação de contingência a gente já não tem mais aquele BM de 800 aquele processo já não funciona mais hoje então o que eu tenho feito é criação de contingências né você cria novos perfis seja ele verdadeiro ou falso né só pra você poder ter a possibilidade de criar o BM e esse BM você traz pra pro teu perfil administrador né isso aí depois eu até posso falar mais detalhadamente talvez num outro fórum tá como a gente tá trabalhando nesse caso mas a ideia é criação de contingência pra pra você poder continuar gerando tráfego é só pra gente não misturar muitos assuntos né Leo porque senão fica um hangout de coisas que ainda nem tá acontecendo pra quem acabou de entrar mas aí a gente vai fazer um próximo hangout aí faz aquele tira dúvidas de sete horas aí a gente pega bloqueio pega tudo mas é só pra gente poder falar as coisas básicas mesmo de quem tá iniciando agora que a galera tá com bastante dúvida beleza bom agora a gente vai pra Adriana Pereira a gente tava até falando com ele hoje gostaria de saber o seguinte eu tenho minha própria estrutura mas onde eu coloco o pixel onde eu coloco o pixel do facebook na monetize ou na minha estrutura a gente tava até tentando montar a estrutura dele agora né Leo só que correu pro horário do hangout a gente teve que eu até peço desculpas pra você que eu fiquei um pouco sem te responder o Leo que tomou frente mas a gente ficou na correria Leo tem alguma coisa que você possa acrescentar sobre isso ou amanhã a gente vai tá vendo isso com o Luiz Mangia né que é o nosso suporte técnico na verdade falando do Adriano especificamente eu pedi pra ele fazer passei umas configurações pra ele fazer pedi pra testar e caso não funcione amanhã a gente volta a conversar aí até com o Mangia pra detalhar um pouco mais na verdade a dúvida dele é o seguinte você coloca o pixel tanto na tua estrutura tá quanto na na monetize a monetize ela vai fazer a marcação da tua venda ou o boleto se você tiver marcado ali tá e na tua estrutura você vai fazer o traqueamento da do teu funil né saber em que momento ou quantas pessoas passaram pelo teu advertorial ou caminharam pra tua página de vendas e foram até a página de check-out mesmo entendeu então o o pixel você vai ter que botar em todos os momentos pra você acompanhar esse caminho aí do do funil tá beleza Léo obrigadão é Luiz Júnior e aí querido tudo bem o Luiz quer saber se ele precisa rodar é uma campanha um 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 pra cada fanpage desculpa vamos lá eu posso ter várias campanhas rodando numa mesma fanpage ou segue um 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 pra cada conta pra cada anúncio então como eu falei eu tenho mais de uma fanpage rodando pro mesmo público pro mesmo nicho tá e aí quando ele fala que um 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 eu tô entendendo que era que é a estrutura de uma campanha um conjunto e um anúncio tá considerando a alteração de política do facebook eu tô mudando um pouco a estratégia e aí eu não consigo passar pra vocês ainda se isso vai funcionar porque ainda tá em teste mas que é o seguinte eu tô criando uma campanha um conjunto e vários anúncios por que isso porque esses anúncios rodando em paralelo eles vão otimizando o pixel o a nova política diz que o pixel ele é ativado em nível de conjunto tá e que você precisa do mínimo de 50 ativações naquele evento durante uma semana pra ele ficar otimizado pra ele poder encontrar melhor aquele público que você tá buscando então é o seguinte se você faz uma estrutura de um um você nunca vai atingir nunca não mas dificilmente vai atingir o volume de 50 marcações no pixel naquele conjunto então eu prefiro adotar a estratégia de uma campanha x conjuntos aí você pode botar quantos conjuntos o teu orçamento permitir e dentro do conjunto vários anúncios tá hoje eu constatei que eles permitem até 50 conjuntos 50 anúncios no mesmo conjunto não mais do que isso então você pode botar teu orçamento lá pra quem tiver um capital maior sei lá um conjunto de 100 reais e aí você botar 10 anúncios ele não vai entregar 10 reais pra cada pra cada anúncio porque não é assim que o facebook se comporta mas ele vai otimizar pro anúncio que tiver uma indicação de melhor performance ele vai entregar mais pra aquele anúncio e consequentemente a chance de você vender é maior e a chance de você otimizar teu pixel naquele conjunto é maior conforme você vai pausando os anúncios que não estão vendendo eu tenho a prática de criar novos pra que eu mantenha sempre aquele conjunto ativo dentro daquela semana pra tentar otimizar o pixel o mais rápido possível dentro daquela semana não sei se vocês entenderam mas se vocês tiverem dúvidas vocês podem me acionar amanhã também que aí eu explico um pouco mais detalhadamente sobre isso qualquer dúvida que ficar galera que não for respondida hoje ou surgir depois é só me chamar no whatsapp que eu vou estar dando direcionamento beleza não deixem de perguntar não deem um passo sem ficar com dúvida e cometer algum deslize enfim a gente está aqui para ajudar vocês tá Fabiano Porteiro cara esse cara é incrível a gente conheceu ele em São Paulo no evento Copfest a gente ele botou ele botou aqui no YouTube a gente fez um sorteio no nosso stand a gente estava com o stand lá no evento e ele foi o ganhador de um Kindle e ele botou aqui o Kindle está ajudando muito por enquanto estou fazendo tráfego orgânico no Facebook Instagram YouTube e mini site estou estudando Face Ads e Google Ads e daí parto para os anúncios e daí parto para os anúncios eu até anunciava no Face mas tem um ano que não faço anúncio será que é bom eu esquentar a conta novamente? antes do Léo responder sobre aquecimento de conta que a gente já falou né já foi um assunto abordado eu vou pedir para o Alê dar algumas dicas sobre trabalho orgânico né porque eu vejo que muita gente hoje desculpa abafei aqui o microfone muita gente hoje está indo para o orgânico está fazendo criação de fanpage trabalhando com Instagram de forma orgânica né YouTube enfim então eu vou pedir para o Alê dar algumas dicas e dar a opinião dele sobre isso beleza? Fala Fabiano beleza cara? Bom dicas de orgânico primeira coisa você tem que ter um domínio seu um site um blog um mini site seja lá o que for eu aconselho fazer um blog um blog de nicho porque aí você pode trabalhar bem não só a venda do produto mas conteúdo entregar conteúdo naquele teu blog porque às vezes um mini site né apenas com conteúdo só e algumas páginas essenciais sobre o termo de política e tudo mais é difícil você posicionar e assim ter muito resultado com esse tipo de estrutura o ideal é você montar um blog de nicho tá não só com páginas de conversão para a venda do produto que você vai divulgar mas também com conteúdo de valor que agregue a esse nicho uma pessoa que vai buscar esse produto e isso vai dando força ao teu domínio vai dando força ao teu blog a tua estrutura você vai ganhando autoridade você vai sendo notado pelo teu público e você vai com o tempo o domínio no Google ele vai ganhando força porque você está tendo visitas você está tendo tráfego então é uma forma de você gerar tráfego de forma orgânica para o teu site no caso cria lá uma página no Facebook cria como você falou canal no YouTube cara canal no YouTube engaja muito engaja muito aqui a gente trabalha com blog aqui nós temos uma rede de blogs e nós temos um canal do YouTube para cada blog nosso então além do tráfego que a gente recebe de forma orgânica no Google por buscas no Google tem pessoas buscando o mesmo produto ou o mesmo assunto no YouTube então a gente cria um vídeo no YouTube tipo um com slides um vídeo com slides e você falando falando o texto do seu artigo de conversão do teu conteúdo uma coisa bem simples bem rápida de fazer você consegue editar isso aí no Cantasa então você faz vários vídeos de conteúdo no YouTube vinculados ao teu blog engaja esse público e leva esse tráfego do YouTube para o teu blog então você já está mesclando tráfego de forma orgânica sem você ter investido em campanha em anúncio nenhum você só investiu apenas em tempo e estudo para ter conhecimento de formas estratégicas de SEO e de orgânico e orgânico não é só SEO é como você comentou fazer canal no YouTube trabalhar conteúdo no Instagram engajar ter relacionamento em grupos no Facebook entendeu então se você conseguir pegar tráfego de mídia social tráfego de YouTube jogar para a tua página o teu blog de SEO cara você vai estar gerando muito acúmulo de tráfego para um ponto só para um foco que é a conversão a página de conversão e gere conteúdo faça essa cadeia de informação de tráfego orgânico e não dependa apenas de um mini site ou apenas um canal YouTube monte essa estrutura segmentada que isso vai gerar tráfego para você e se você tiver capital para impulsionar fazer um anúncio no Facebook ou um anúncio no Google Ads anunciando o teu artigo de conversão porque isso ajuda muito você gerar tráfego para o teu artigo de conversão num blog isso é visita então quando você anuncia com uma palavra-chave seja no Google Ads ou faz uma campanha no Facebook você está levando tráfego para aquela tua página e se aquela página está bem estruturada está tendo o tempo de abertura dela está sendo aceitável está sendo uma página rápida flexível naquela página demora dois, três dez minutos para abrir porque tem muita página que a gente entra num site agora e demora 15 segundos para abrir eu particularmente entro e saio então o ideal é você criar uma página otimizada com um perfil com um template responsivo entendeu e outra coisa também que eu comento estou até falando demais aqui mas uma coisa também que é tendência de SEO para o próximo ano são as pesquisas por voz então a gente também tem que estar muito atento a essa questão de conteúdo de texto bastante conteúdo que assim que especifique o que é aquele blog por exemplo você tem uma imagem no blog você pode otimizar essa imagem do blog não só apenas com a palavra-chave a palavra-chave no arquivo da foto ou da imagem dentro da imagem você coloca lá uma descrição essa imagem aqui é uma pessoa de camisa azul com fone de ouvido e um óculos quando você bota essa descrição no arquivo de uma foto de um vídeo o Google ele vai ler o Google ele é cego você tem que mostrar é aquela típica frase você tem que fazer uma imagem alguma coisa porque até cego leia então como é que ele varia com conteúdo com códigos com descrições então otimize as suas imagens otimize o seu vídeo quando você for subir no YouTube que isso vai gerar muita visibilidade não só para o Google reconhecer o teu conteúdo mas para o pessoal que vai pesquisar por voz lá bota lá colastrina funciona então se tivesse conteúdo lá esse termo na imagem no conteúdo bem específico bem focado bem trabalhado o Google vai te encontrar de uma forma ou de outra e você vai conseguir alcançar a sua conversão tão desejada Alê falou que falou muito coitado vou botar ele para falar de novo já vou pular aqui algumas perguntas mas só para poder tentar entrar aqui no meio do comentário de vocês para aproveitar Alê como é que a gente consegue criar conteúdo rápido para orgânico isso demanda muito tempo se a pessoa ela não tem tempo é melhor então ela ir para o pago e não ficar no orgânico YouTube é uma boa estratégia para vender o que você acha sobre isso bom como eu falei antes YouTube é uma excelente estratégia porque o YouTube é o segundo maior mecanismo de busca que tem o primeiro maior é o Google então tem pessoas que querem ver conteúdo escrito e tem pessoas que querem ver conteúdo em vídeo isso são públicos diferentes então você tem que estar onde esse público está você tem que alcançar o máximo de pessoas possíveis seja aquela pessoa que busca no YouTube para ver vídeos review de algum produto alguma coisa e pessoas que vão que gostam de ler um artigo de mil duas mil palavras então você tem que estar nesses pontos de tráfego é uma questão que você falou como é que gerar gerar conteúdo se é difícil demanda trabalho demanda trabalho não é uma coisa fácil de fazer porque você vai ter que trabalhar infelizmente eu sinto te dizer isso se você quiser ter resultados com SEO seja com SEO ou com Facebook 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 com Facebook você vai ter que você vai ter que trabalhar então se você dedicar um tempo para redigir o seu artigo se você não gosta de escrever conteúdo cara terceiriza existe o Orkana existe profissionais freelancer redatores freelancer no mercado que você pode fazer um pacote gera aí um pacote de 20 artigos do nicho de emagrecimento com essas palavras-chave paga aí 10 reais 15 reais por artigo entendeu tem bons redatores no mercado disponíveis então você pode começar a terceirizar pessoas para gerar conteúdo para você se você tiver preguiça ou não quiser escrever ou não ter habilidades de copy para escrever um artigo eu penso assim o que você não sabe terceiriza ou procure aprender agora ficar parado não é a solução tá então se você tiver você tem que escolher se você quiser trabalhar com um orgânico você vai ter que demandar tempo você vai ter que trabalhar vai perder horas escrevendo conteúdo vai perder tempo otimizando um site gerando um vídeo no YouTube criando engajamento no Facebook ou no Instagram então você vai ter que vai demandar um certo trabalho mas se você quiser diminuir esse tempo o tempo que eu poderia estar escrevendo o artigo poderia estar otimizando o site então terceiriza essa parte contrata um redator freelancer para criar os seus conteúdos e em cima disso você pega esse conteúdo e otimiza é a forma mais inteligente e que você consegue ter uma demanda de trabalho mais ágil tem que ficar tudo somente concentrado em você que realmente é puxado mas é o preço que se paga Alexandre falou uma coisa muito importante se você não sabe cara estuda pelo amor de Deus se a gente botar no YouTube ou no Google qualquer coisa qualquer dúvida que você queira saber sobre o nosso mercado tem infinidade de vídeo tem conteúdo para todo lado tem curso pergunta para a gente a gente vai estar te ajudando mas cara estuda não existe receita pronta eu não vou chegar para você ah Mária acabei de entrar no grupo não conheço o mercado preciso de ajuda beleza eu vou te ajudar mas não existe aquela receita do beabá do passo a passo pronto eu preciso que você estude eu preciso que você se dedique eu preciso que você faça cursos eu preciso que você siga as nossas dicas e orientações porque dessa maneira você vai conseguir ter sucesso beleza voltando um pouco para Facebook aliás tinha alguma pendência do Facebook no meio do caminho que eu deixei para depois não né você passou tem aquela questão do lixo ah e cloker eu fico pulando as perguntas estou perdida aqui tem uma publicação aqui que eu não entendi muito bem o que a pessoa quis dizer se era uma pergunta é do Adriana Luiz cloker Facebook não entendi na hora de anunciar o produto colastrina essa semana eu fiz duas lives uma falando da estratégia que a gente está rodando e a outra para anunciar o hangout quando eu fiz a da estratégia a gente falou sobre o que você deveria fazer segmentação qual imagem usar a cópia etc e a gente falou que não está usando o cloker tem muita gente que não sabe o que é um cloker então Léo por favor explique vamos lá galera o cloker ele é um um mecanismo utilizado no para as tuas páginas onde você camufla a direcionamento do teu site para o Facebook tá então você diz o seguinte para o Facebook o site que você está direcionando o teu público você diz que não é aquele a grosso modo é isso você direciona consegue direcionar que o tráfego do Facebook aquele robozinho que verifica as tuas páginas que analisa a tua estrutura que você está anunciando se ela está dentro das políticas se ela é válida ou não você consegue direcionar para uma safe page uma página segura onde ele vai validar aquela estrutura e falar assim ah não isso aqui está de acordo com as políticas que você vai poder anunciar tá e em contrapartida quando não for o robô você vai direcionar para o teu site direto e permitir o o lead converter para a venda né que é o que a gente busca sempre só que o que acontece o robô ele não para de trabalhar então ele faz uma análise mais forte né quando você inicia tua campanha que é aquele processo lá quando a tua campanha passa do status de rascunho para em análise tá só que depois que ela está rodando o robô volta a verificar a tua conta volta a analisar aquela tua estrutura e tem também a análise manual do Facebook então por mais que você tente burro lá ele em algum momento ele vai identificar ó isso aqui o cara está burlando o que a gente prega né as políticas que o Facebook prega e aí ele vai te derrubar então o que a gente está fazendo hoje que foi o que a Mari disponibilizou lá a gente deixou de utilizar o Cloaker tá porque ele funcionou muito bem durante um tempo mas hoje ele já não tem o mesmo comportamento que ele tinha anteriormente apesar de algumas pessoas ainda utilizarem o Cloaker tá e a gente passou a atuar como boa parte do mercado atua que é criar uma página mais simples sem muita informação para o Facebook porque o Facebook neste momento né ele só está analisando a primeira página já teve momentos onde ele analisava todo o teu funil e aí isso aí podia te derrubar também e aí por esse motivo a gente usava mais o Cloaker mas neste momento ele está avaliando só a primeira página então nessa análise se você puser uma página mais simples sem muita informação ele vai aprovar o teu anúncio entendeu então o Cloaker é isso é uma uma máscara que você põe para o teu site para que o Facebook olhe aquilo ali e entenda que você está dentro das políticas só que como a gente não está utilizando a gente segue uma outra linha que já foi passada aí pela Mária e está no Dropbox lá bom Marcelo Souza nossa eu adoro essas pessoas que participam do Hangout sério que todos sejam como você Marcelo estou adorando você está mandando várias perguntas ele já tem uma fanpage do nicho de saúde há algum tempo e ele já fez alguns impulsionamentos posso aproveitar essa página pode deve nem vou passar para você porque nem para o Alê Israel Nobre o que seria o primeiro anúncio que o Léo fala para aquecer a conta pode explicar um pouquinho Israel foi o que ele falou é o primeiro anúncio que você cria para a curtida é para você poder ter começar a ter alguma movimentação na sua conta para mais para frente você botar uma campanha para conversão certo Léo viu estou sabendo eu peguei uma pergunta do João Paula acabei colando errado aqui João vou voltar para ver o que você botou vou pular aqui um pouquinho Gabriel Negreiros e aí querido tudo bem bom após a limpa do Facebook dos BMs com bloqueio por política em algumas contas foi possível recuperar algum BM o que o Gabriel está trazendo para a gente ele já é um afiliado mais antigo apesar de ser iniciante no mercado ele teve já resultado também com a gente fez suas primeiras vendas mas ele entrou no período que a gente estava conseguindo fazer o processo das 800 contas e aí logo depois o Facebook derrubou todo mundo o que ele quer saber é se é possível você conseguir ter esse BM de volta se alguém conseguiu recuperar a gente teve algum caso aqui desse Léo? não não que a gente conheça Gabriel não conseguimos deixa eu calma aí que o Léo vai falar então Gabriel eu não conheço ninguém do mercado das poucas pessoas que eu falei sobre isso eu não conheço ninguém que conseguiu recuperar o seu BM de 800 na verdade qualquer conta que tenha sido desativada com aquela mensagem de que tem mais de 60 dias de sem uso essas contas você pode esquecer ele não está devolvendo o que eu dei a sorte de acontecer foi o que eu falei no início do Hangout eu tinha uma conta que ela estava bloqueada ela estava eu estava sem acesso a ela e aí eu tentei reativar até por conta das minhas contingências eu mandei minha comprovação de identidade lá para o Facebook e o Facebook reativou a minha conta com a reativação ele me devolveu também um BM que estava perdido lá que tinha 5 contas então essas 5 contas elas voltaram ativas mesmo eu nunca tendo anunciadas nela foi o único caso que eu conheço fora isso não tem nenhum histórico não consegui voltar no João Paulo tem como fazer o Andpress ou só em HTML com o material que tem no Dropbox João a gente disponibiliza tanto já estou eu aqui grilada com o microfone será que está ligado de novo a gente disponibiliza o material tanto em Optimize Press como em HTML se você tiver dúvida em qualquer um dos dois me avisa que aí eu vou estar te direcionando para uma pessoa para te ajudar mas todo o material no Dropbox ele está nas duas versões então era isso essa pergunta aí que eu tinha me perdido no meio do caminho vamos dar sequência aqui Gabriel foi Marcelo Souza estou gostando de ver quando acontece bloqueio na conta consigo usar o cartão de crédito atual para uma outra conta consegue gente cartão de crédito não é aquele físico bonitinho que está dentro da sua carteira cartão de crédito é super digital PagCop conta super que é super digital hoje você precisa ter um cartão de crédito virtual por quê? porque você precisa de mais de um cartão de crédito então não adianta você pegar o teu pessoal que está na tua carteira que se tiver um problema de bloqueio você vai acabar ficando sem cartão e o mesmo é válido para quem está rodando Google Ads então tem que ser um cartão de crédito virtual se você não sabe como é que funciona me fala que eu te explico depois beleza? Léo aqui querendo falar um pouquinho sobre cada assunto na verdade o cartão eu associo o Facebook permite que você associe até 10 contas com o mesmo cartão eu associo sempre 5 assim como eu crio 5 contas para o mesmo nicho eu também associo o mesmo cartão para essas 5 contas e mesmo uma conta tendo sido bloqueada por política esse cartão eu consigo utilizar ainda nas outras contas tá? então é isso Israel você conhece um plugin clonador de páginas para WP ou WordPress é interessante usar? pra que você vai clonar a página se a gente te dá tudo? tem algum objetivo isso, Léo? é eu tô entendendo aqui eu tentei Alguém ouviu o Léo ou ele estava com o microfone desligado? Sem áudio, aranga. Desculpe, galera, desculpe. Eu vi depois que eu acabei de falar que eu estava sem áudio. Na verdade, o que eu falei é o seguinte. Eu entendo que esse plugin eu não conheço, mas eu estou pressupondo que ele é um clonador para copiar algum site que você tenha visto externo à sua estrutura. E aí você vai clonar ele para incorporar ao seu domínio. E aí eu não acho isso interessante. Até mesmo porque, como a Mari falou, a gente já fornece toda a estrutura. Então, não haveria essa necessidade de clonar página. O Optimize Press, ele te fornece, te permite que você duplique a tua página. Então, se você já tem uma estrutura rodando e quer fazer algum ajuste, alguma modificação, algum teste, você consegue duplicar aquela estrutura e subir com outro nome, na verdade, de subpágina. Agora, eu também tenho que me ligar no microfone, né? O Marcelo perguntou, Léo, se esses R$ 25 é totalizando vários conjuntos, ou se é R$ 25 o valor para o conjunto? R$ 25 para o conjunto. Para o conjunto, Marcelo. Felipe Godoy, estrutura própria pode ser montada com as páginas no Lead Lovers? Acho que a gente nunca usou aqui, né? Cara, a gente nunca usou. Eu sei que alguém te respondeu no meio do caminho dizendo que podia. Mas a gente, o Álvaro Prata falou, pode sim, mas a gente nunca usou. Então, é uma coisa que eu não posso estar te respondendo. Osmar Júnior. Sim, meu nome é Mariana. Não é Mari. Nem todo mundo saber, porque eu detesto que me chamem de Mariana. Osmar é um parceiro nosso que já está há bastante tempo aí no mercado. Até meu colega aí de alguns cursos, mas é, meu nome é Mariana. Bom, vamos lá. Não é melhor. Agora eu preciso voltar a pegar as perguntas, porque começou a atropelar aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, galera. Enquanto isso, a Leia quer acrescentar alguma coisa? Falar um pouquinho de Google Ads, de YouTube, só para poder puxar aqui as perguntas? Eu separei umas coisinhas aqui, para quem quer trabalhar com SEO e tal. Eu estava comentando antes que tinha uma especulação de tendências de SEO agora mais à frente. Como eu falei, a busca por voz, a pesquisa por voz. 50% das pesquisas vão ser feitas por voz, o que por mobile. Hoje em dia a pessoa pega a Siri e fala, Siri? Aí fala aquela perguntinha para a Siri. Aquilo já é uma busca. Então, 50% das pesquisas até 2020 vão ser por voz. Então, é interessante, quando você montar um conteúdo, ficar ligado nisso. E como o Google vai reconhecer a voz da pessoa naquele contexto? O Google tem uma inteligência artificial. Então, ele vai decifrar aquela voz da pessoa, dependendo do termo que ela pesquise. Mas é o que eu comentei antes, naquela outra vez. Você, tendo alguma imagem que não é vista pelo Google, ou algum vídeo com conteúdo que não é bem detalhado, você precisa otimizar dentro desses arquivos o que está acontecendo naquela imagem, o fato que está acontecendo, e o que está acontecendo naquele vídeo. Não só botar a palavra-chave e jogar. O Google já não vai dar preferência para esses arquivos que tenha somente a palavra-chave. Você tem que botar, gerar conteúdo. Você tem que entregar mais, sempre mais, para o teu lead. Então, não fique focado só em palavra-chave. SEO não é só palavra-chave. SEO é uma otimização de diversos e diversos fatores, entendeu? Outra coisa também é o tempo de carregamento em telefone. Você está com o site lá, lento para caramba. Procure desenvolver um site simples, com uma estrutura bem resumida, e que não tenha a demora tão grande nesse carregamento de página. Então, fica de olho também no tempo de carregamento do site. Outra questão também é link building. Você fazer linkagem de outros sites para o teu. Como você pode conseguir isso? Se você tiver um conteúdo bacana e divulgar isso em alguns pontos, pode acontecer de você, de alguém, algum outro blog parceiro, gostar daquele teu conteúdo e você fazer uma parceria. Tipo uma troca de links, mas você ter links de outros sites que apontam para o seu. Ou você mesmo pode criar uma estrutura sua de blogs com autoridade, que já tem tráfego, já tem tempo de autoridade, e ali você coloca um link estrategicamente para o teu projeto. É um fator relevante, sim, link building é um fator relevante, só que o que vai direcionar daqui para frente em SEO. SEO mudou muito esse ano. SEO mudou, as estratégias mudaram muito. Então, daqui para frente, o que vai constar é, você tem que gerar credibilidade para o seu blog, para o seu conteúdo. Você tem que ter um conteúdo de valor. Você tem que precisar entregar o que o seu cliente, o que a pessoa vai na mecanismo de busca precisa, exatamente o que ela quer. Você tem que romper todas as objeções daquele teu lead. Quanto mais informação, quanto mais conteúdo, quanto mais acessibilidade o teu site tiver, seja com podcast, seja com vídeo, com imagem, quanto mais conteúdo você tiver que resolva o problema daquele buscador, o teu site vai ganhando relevância. Porque ele vai ver, esse site está sendo bem visto aqui. Ele tem, não só pelos conteúdos que ele tem, mas a pessoa está lá dentro, está ficando 2, 3, 4, 5 minutos e está interagindo com esse conteúdo. Então, não esqueça do conteúdo relevante. O pessoal fala, tem pessoas que falam, ah, conteúdo não conta muito para SEO. Conteúdo conta, vale, é um fator importante de SEO. Então, não fique focado só em palavra-chave, ou então só em otimização. Trabalhe o teu site, ou o teu vídeo no YouTube, de forma bem otimizada, para você alcançar esse público, entendeu? E qualquer novidade, qualquer dúvida que você tiver em relação a Google, a SEO, a campanha no Google Ads também, você sabe que a gente está aqui na 7Play para te ajudar no que for preciso. Então, pode chamar aqui a nossa equipe de suporte, falar com a Mari, e que ela direciona para a gente cada caso específico, para um setor do Facebook ou de Google Ads. A gente vai ter o maior prazer em poder ajudar você especificamente com o seu caso. A gente vai ajudar a te guiar como você pode ter resultados com a estratégia que a gente já testou, que a gente já validou, já tem conhecimento, e é só a gente passar para você pegar isso e replicar nos seus projetos. Show? Consegui me organizar. Obrigada, Lê. Maxwell, Mari, dessa forma o ideal seria fazer um curso básico, focar numa estrutura própria, ir seguindo a campanha, contando com o auxílio de vocês, contando com o auxílio de vocês, no meu caso, estou começando do zero absoluto. Exatamente isso, Maxwell, você falou tudo. Eu vou te indicar algumas coisas para você ver, eu vou te indicar alguns materiais para você poder assistir alguns vídeos, você vai pegar esse conteúdo, aí vai pegar o conteúdo que a gente tem no Dropbox, juntando isso tudo, e com o nosso auxílio, você vai conseguir sim dar os seus primeiros passos e ter as suas primeiras vendas. É exatamente isso que você falou. Beleza? Luiz Júnior, depois que eu subo uma campanha de 25 reais, quanto tempo eu preciso esperar para ter resultado antes de mexer na campanha? Léo, por favor. Então, Luiz, na verdade, até porque você não tem nenhuma marcação no pixel, é aquilo que eu falei, você precisa esperar um tempo de amadurecimento do teu conjunto, do teu anúncio. então, é ideal que você espere pelo menos três a cinco dias, até porque a gente, quando configura a estrutura do conjunto, acredito que a maioria esteja configurando dessa forma, pelo menos é como a gente orienta, que é aquele visualização de sete dias ou clique de um dia, ou ao contrário, não lembro agora. É o período de sete dias de clique, né? Isso, sete dias de clique ou um dia de visualização. Então, qualquer coisa que vai acontecer está dentro daquela janela de sete dias. Você mexer no dia seguinte, se você não tem nenhuma marcação no teu pixel, é agir de forma precipitada. Entendeu? Então, é provável que pode acontecer do seu anúncio não vender no primeiro dia e fazer, sei lá, duas, três vendas no dia seguinte. Até mesmo porque o Facebook vai estar analisando o teu conjunto também. Entendeu? Então, pode ser que você faça duas vendas ali e daqui a pouco ele te derrube por política. Então, você não tem nem como falar assim, ah, esse conjunto ele não está funcionando, porque não está vendendo. Não é assim, você vai subir e ele vai vender de cara. Não é assim que funciona. Então, espera aí. Se der para segurar, segura os sete dias. Entendeu? Se não, a partir do terceiro dia você já começa a olhar, assim, na verdade, as métricas de CPM, o custo por clique, você tem que analisar diariamente. Não adianta você pegar um, subir um anúncio e o teu custo por milheiro ele está na casa dos cem reais e você está sumido com um orçamento de vinte e cinco, pô, você não vai entregar nada. Então, você derruba aquele anúncio e cria um novo. Entendeu? Mas se você tem um anúncio que está dentro de uma métrica aceitável, eu aqui, eu giro uma métrica de doze a dezessete reais, o CPM, com o CPC, o custo por clique, na média de cinquenta centavos, um pouquinho para mais, um pouquinho para baixo, isso é aceitável. Então, se você tiver com as métricas aceitáveis, você espera no mínimo três dias para poder tomar alguma decisão, até se for o caso de replicar novos anúncios. Entendeu? Bom, Kelly, minha querida Cátia, ela vai entender. Vamos lá. Kelly, boa noite. No meu site, tenho uma página de cada produto. Ela trabalha com SEO e com Google Ads. O ideal é colocar o pixel do Facebook no site geral ou é melhor colocar um pixel em cada página de cada produto? Tá, agora você está falando do Facebook. Então, vamos lá. No meu site, tenho uma página de cada produto. O ideal é colocar o pixel do Facebook no site geral ou é melhor colocar um pixel em cada página de produto? Um pixel em cada página de produto. Beleza? Na verdade, Kelly, você está trabalhando com produtos diferentes atuando no mesmo nicho. Eu aqui, eu segmento o pixel por produto. Apesar de ter uma página que vai anunciar no mesmo nicho, a página, eu utilizo, a minha fanpage, na verdade, eu utilizo para anunciar todos os produtos do mesmo nicho. Agora, para pixel, você segmenta por produto, porque o colastrina, por exemplo, que é de colágeno, ele não vai atender ao mesmo público que quer emagrecer. De repente, a mulher que quer atacar a celulite, ela só quer melhorar o visual estético do corpo dela. e não quer emagrecer naquele momento. E quem está atuando no Ketoplan, quem está interessado no Ketoplan, ela quer emagrecer e ela não está preocupada com a celulite neste momento. Então, você segmenta o pixel por produto, mas a fanpage, você pode atuar no mesmo, para todos os produtos. Bom, João Paulo, e lista de e-mail? Eu pretendo captar um e-book free, ele pretende trabalhar com lead, captar lead através de um e-book, através de uma isca. João Paulo, dentro do nosso Dropbox existe uma pasta de e-mail marketing. Nela, você tem um funil de e-mail que ela é adaptável a todos os produtos aqui da Sevenplay. Beleza? Israel, sobre Manichet, qual seria a melhor estratégia, relacionamento mais funil curto, funil longo, qual o melhor plano para começar no Manichet? Israel, a gente está criando uma estratégia agora aqui dentro e assim que estiver tudo pronto, a gente vai estar disponibilizando. Tem mais ou menos uns dois meses, eu acho que a gente fez uma live com o Tiago Rubens e a gente abordou esse assunto. Tem uma pasta no Dropbox sobre isso, mas a gente está agora estudando ainda mais para poder conseguir melhores conversões através de Manichet. E assim que estiver tudo pronto, a gente vai passar para vocês. Beleza? Adriana Luiz, Mário, o vídeo da Paloma é uma referência ou existe esse vídeo para usarmos na campanha? Pois ainda não achei no Dropbox. Tem muita gente falando que não está achando material no Dropbox. Vou dar uma dica. Quando você entrar lá, se você trabalhar com Facebook, clica na pasta de Facebook. Se você trabalha com e-mail marketing, clica na pasta de e-mail marketing. Com Google, clica na pasta de Google. Ele é todo dividido. E esse vídeo da Paloma, você vai clicar em... Pâmela. Você vai clicar em Facebook. Estrutura para campanha. Vai escolher o produto, que no caso esse é para colastrina. E vai em imagens. E aí está lá o vídeo com a data de ontem, se eu não me engano. Ontem eu dei uma organizada lá para vocês. Beleza? Adriana, se ainda tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp que eu vou te guiando. Aí eu posso printar as pastas. Enfim, te mando o link e a gente vê a melhor forma. Hamilton, vocês acham que é interessante mesclar uma estratégia de YouTube no orgânico e YouTube no ads? Alê, leva essa para mim, por favor. Cara, Hamilton, acredito que sim. Sim, porque você ainda está tendo tráfego de forma orgânica. Enquanto você também não estiver posicionado, você criou um vídeo lá no YouTube, você não conseguiu, otimizou ele bastante, mas a sua concorrência está lá em cima, o seu vídeo está lá em décima posição. se você fizer uma campanha para esse vídeo, porque campanha é um anúncio para ficar no topo, então se você conseguir mesclar para poder aumentar um pouco essa visibilidade do teu vídeo, anunciar esse vídeo, cara, é super relevante porque você vai estar levando tráfego pago para o teu vídeo enquanto ele ainda não está sendo encontrado de forma orgânica. Por isso que é bom quando você for botar um vídeo no canal, otimizar ele o máximo para você, porque assim, ao meu ponto de vista, você posicionar um vídeo no YouTube acaba sendo mais fácil e mais rápido do que você posicionar um artigo de conversão num blog no Google. Eu já fiz alguns testes assim e realmente vídeo ranqueia muito mais rápido do que um artigo de conversão dependendo da palavra-chave que você utiliza. Se você pegar uma palavra-chave de grande concorrência, os dois você vai ficar lá e é bem difícil ranquear, porém, você tem que trabalhar o SEO do teu vídeo. Mas enquanto você não alcança SEO no teu vídeo de forma orgânica, visitas no teu vídeo de forma orgânica, você pode aumentar essas visitas anunciando o vídeo sem problema nenhum. Da mesma forma, um artigo de conversão no blog. Se você cria um artigo de conversão no blog ou um mini site com conteúdo e o teu artigo ainda não está posicionado, você pode gerar tráfego pago, que é uma campanha no Google Ads, para posicionar aquele teu artigo e ele começar a gerar visitas. Então, é válido sim. Maravilha, obrigadão. Vitor Queiroz, fui bloqueado e agora estou usando uma conta de um parente para anunciar. Porém, criei uma conta de anúncios, mas não consigo criar as outras contas. Devo fechar um ciclo de cobrança? Léo, só depois do ciclo de cobrança as outras contas vão ser liberadas? Então, na verdade, o Facebook, os novos BEMs, ele só te dá uma conta. E aí, em cima dessa conta, você tem que ter um gasto mínimo para que ele possa ativar as outras quatro. Na verdade, ele permite as cinco que eram anteriormente, só que de cara ele só te dá uma conta. Então, o que eu já fiz aqui por experiência? Eu criei uma campanha, rodei um pouco de aquela campanha de curtida, um, dois reais. Entrei no chat do Facebook, pedi para fazer uma cobrança manual, porque a gente não consegue mais fazer aquela cobrança por conta própria, então você tem que falar com o chat. Pedi para ele fazer a cobrança e depois que ele fez a cobrança, as outras quatro contas foram liberadas automaticamente. Então, você não precisa esperar aquele ciclo de 80, dependendo das contas novas, está até um valor diferente, não é mais 80. Eu tive conta aqui com cobrança de 25 reais, de 75 reais, mas você pede para fazer uma cobrança manual antes de gastar esse orçamento todo, entendeu? Gasta, sei lá, 10 reais, pede para fazer a cobrança manual que aí ele deve abrir as outras quatro contas para você, entendeu? Valeu, Léo, obrigada. Gabriel Barros, Digital Ocean, sou péssimo em inglês, foda-se. Dá para hospedar quantos sites? Todo mundo aqui agora está me corrigindo. Quantos sites dá para hospedar, Léo? O Márcio chegou aqui só para corrigir a Mari, Digital Ocean. Deixa o saco. Ele quer aparecer na live, parece papagaio de pirata aqui. O que acontece? O Digital Ocean permite a construção do servidor e aí dentro do seu servidor você consegue colocar quantos sites você quiser, entendeu? Então, o Digital Ocean não é para domínio, ele é para configurar o seu servidor de hospedagem, diferente de você pegar aqueles sites tipo o Goldady, o Goldady da vida. Então, você constrói o servidor, compra os seus domínios e hospeda os seus domínios nesse seu servidor dentro da Digital Ocean. Pode botar quantos sites você quiser. Quantos sites dá para hospedar? Ele perguntou quantos sites dá para hospedar. Não, não é o tamanho, né? Não, ok, você consegue configurar, mas... Virou um bate-papo do debate interno. Desculpa, a gente estava conversando com o Márcio e a pessoa da... Vou chamar o Luiz Mangia para participar daqui a pouco. Na verdade, quando você configura o seu servidor lá dentro da Digital Ocean, você tem configuração mínima e outras configurações padrões lá, né? Então, dependendo dessa tua configuração, o servidor, ele suporta mais ou menos sites, mas é possível hospedar mais de um, com certeza. Respondido, Márcio Marçal. Álvaro Prata. O que fazer quando o anúncio for bloqueado no Facebook? Devemos dar um tempo para anunciar novamente? A gente falou que não ia abordar esse assunto, né? Mas a galera aí também, iniciante, também está tendo bloqueio. Léo, o que você acha que ele deve fazer? Parar? Anuncia de cara, cara. Na verdade, eu tenho... Aquilo que eu falei, o Facebook, ele está sempre fazendo análise das tuas contas e dos teus anúncios, né? Então, eu tenho... conta aqui que foi bloqueada por política e ainda hoje eu tenho mensagem do Facebook dizendo que meu anúncio sofreu uma análise mais detalhada e por isso ele não foi aprovado, né? Mesmo ele já tendo rodado, já tendo vendido e eu tendo pausado ele. Entendeu? Então, assim, você pode anunciar na mesma hora. Caiu um anúncio e enquanto não cair a tua conta, você pode subir o anúncio a todo instante, né? O ideal é que você não suba... Eu, pelo menos, sigo essa linha, eu não subo várias vezes ao dia, né? Eu pego um grupo de anúncios, subo todos eles de uma vez e mando para análise de uma única vez. E aí, eu só vou subir novamente no dia seguinte. vou pular aqui uma pergunta só para poder continuar no Álvaro. Alê, ele quer saber se no Google Ads também tem esse lance de ter que esperar três dias ou mais para poder estar otimizado. Porque a gente estava falando sobre otimização de pixel no Facebook, o processo de um, sete dias... Na verdade, o pixel de conversão é isso? O pixel de conversão no Google Ads, quando você fizer uma campanha focada para conversão, você precisa ter... Não é por tempo, mas por número de conversões. Então, você fez um anúncio no Google Ads e bateu assim, a partir de 15 conversões, você já pode começar a pensar em anunciar focado para... montar uma campanha focada em conversão. Só que eu, eu aconselho você fazer isso a partir de 30 a 40, não com 15, porque você vai começar a pagar muito, vai ter um custo muito alto do teu CTC. Então, a otimização de campanha no Google Ads não é pelo tempo de que está rodando lá o anúncio, mas sim pelo número de conversões que você conseguiu no Google. Você anunciou no Google lá, bateu 15, 20 conversões, você já pode pensar em... Em vez de começar a fazer outra campanha no CPC manual, a trabalhar com esse tipo de conversão mais otimizada, entendeu? Não ficar somente no manual. Você pode começar a campanha com o manual e depois você ir otimizando ela com o recurso que o próprio Google Ads te dá. Por exemplo, tem os lances automáticos, você pode fazer a campanha por CPA, por maximizar cliques. Então, quando você for começar a campanha, começa com o manual e vá otimizando ela, palavra-chave, segmentação de público, até você conseguir bater as 15, 20 conversões. A partir daí, você conseguiu bater 15 conversões em... Eu acho que se eu não fizer essa pergunta, o Lucas vai me matar, porque eu já pulei. Se eu pular de novo, ele me mata. Lucas Cerqueira, querido, falamos ontem no Facebook. Vamos lá. Alguma dica sobre como criar conteúdo do mesmo assunto sem se tornar repetitivo para uma audiência? No caso do orgânico. Lucas, Facebook, Google, o que você está usando? Galera, só um minutinho que eu acho que a gente caiu. Ou alguém caiu aqui, tipo o Alexandre. Deixa eu só verificar. Obrigada. Gente, só um minutinho que o Alexandre caiu aqui. E a pergunta é para ele, inclusive. Lucas, você não está com sorte. Mas, Léo, tem alguma coisa a agregar para o Lucas em relação ao orgânico de Facebook para ele não se tornar repetitivo? Cara, Lucas, eu tenho umas fanpages bem bacanas que até eu sigo, de emagrecimento, porque toda mulher quer emagrecer, com bastante conteúdo que eu posso estar até te mostrando. Enfim, mas eu preciso dos profissionais tops para poder te responder. Mas o Alenco... Falando do Facebook, Lucas, eu crio conteúdo buscando... Isso aí foi uma dica de um afiliado nosso, parceiro, buscando no Instagram, cara. Eu pego aquelas hashtags lá que dão bastante visualização e tal. Cortei o Léo. A gente tem um conteúdo desse no Dropbox. Como criar conteúdo de forma rápida para a sua fanpage? Então, é isso. Aí, Lucas, tem lá exatamente o que o Léo está falando, de pegar no Instagram e tal. Exato. A gente bota... A gente bota a hashtag lá, vê uma que está bombando aí no momento, e pega aquelas postagens e joga para a tua fanpage. Entendeu? Isso aí é uma forma de você gerar um conteúdo autêntico, né? Um conteúdo do momento, porque está todo mundo falando em outro canal, em outra mídia, que é o Instagram. E também você acaba não se tornando repetitivo, né? Porque você está sempre buscando um material novo. Acho que é uma dica boa aí. Bom, mas eu acabei de ler que o Lucas quer dica para o YouTube. Então, tipo, você que é orgânico do Facebook, o Léo acabou de responder. Mas eu preciso do Alexandre para resolver a sua questão. Lucas, vou esperar só ele voltar, a gente volta nesse assunto, beleza? Vou seguir aqui, porque deu problema na máquina dele. João Vitor, Mari, responde a minha única dúvida. Como vocês fazem a estrutura de contingência? A gente não tem mais as 800 contas, né? Então, contingência é você agora ter vários perfis e conseguir trabalhar com as contas que são disponibilizadas dentro do BM em cada. Correto, Léo? Pega o BM aí do vizinho. Da parentada toda. Aparentada, vizinho, amigo. Vai pegando, pede para ele, fala assim, deixa eu usar o teu Facebook aqui rapidinho. Cria a BM lá, te bota como administrador e depois tu segue a vida. Ah, eu ainda não consegui agora voltar com as perguntas, mas vamos lá. Fernanda Andrade, querida Fê, tudo bem? Saudade de você. Mari, os produtos novos serão liberados para a gente ainda desse ano? Olha, eu acredito que sim. Estamos nessa esperança e trabalhando aqui demais para poder estar entregando logo para vocês esses produtos novos. E aí a gente vai estar botando aqui no grupo para todo mundo ficar aqui no grupo, não, não é lá no grupo, para todo mundo ficar sabendo dos lançamentos. Beleza? Bom, não consegui pegar as perguntas aqui, mas Alexandre voltou? Voltou. Lucas, Alexandre vai responder a sua dúvida. Ale, ele quer saber sobre orgânico de forma que ele não trabalhe assuntos repetitivos tratando-se de YouTube e blog. Como é que ele pode trabalhar? Meu Deus. Bom, você pode pegar, primeira coisa, como eu falei, você precisa ver o que, não adianta você não... Então, tem ele, se você for pegar, seja lá o assunto que você quer empurrar no conteúdo. Vamos supor, o podcast... Calma aí, gente, o Alê está com duplicidade no áudio. Calma aí, um minutinho. Ver se você está com o YouTube aberto em algum lugar. ver se você está com alguma coisa aberta aí, Léo? Não, estão com as duas abertas. Não precisa dar ainda? Bom, a ideia é o seguinte... A ideia é o seguinte... O... 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 O Google, na primeira vez, é dessas sujeções relacionadas. São pesquisas relacionadas ao mesmo assunto que você está pesquisando lá. Só que tem sempre um ponto de vista diferente, tá? Porque são pesquisas relacionadas, mas com pontos de vista diferentes. Por exemplo, tal produto funciona, ou depoimento de algum... de algum daquele produto, ou não só produto, qualquer assunto relacionado, entendeu? Então, o Google, o próprio Google, ele te dá dicas de pauta de conteúdo para você montar, tá? Essa é uma estratégia. Outra coisa também, se você trabalha com um vídeo no YouTube, no teu canal de YouTube, você pode ir em canais concorrentes e ver... Não, assim, copiar o conteúdo do teu concorrente. Não. Mas ver o comentário naquele vídeo que ele postou. Vamos supor, a pessoa fez um vídeo falando de um produto ou de algum benefício de alguma era em alimento. Vá naquele... Nos comentários desse vídeo, tem pessoas buscando esse produto. Ele funciona, ele é bom para quem tem diabetes, ele é bom para quem tem... Sabe? Você vai brotando ideias para você criar conteúdos. Então, você precisa pesquisar, entendeu? Pesquisar na sua concorrência ou aproveitar as pesquisas relacionadas que o próprio Google te dá em relação a esse assunto. E assim, você não vai ficar sendo repetitivo falando a mesma coisa, porque tem sempre um ponto de vista diferente, tem sempre pessoas buscando por aquele mesmo contexto, mas com uma outra... Uma outra visão. Eles querem o problema que aquele... Aquele termo oferece. Conseguiu entender? Me fiz bem... Entendido? Acho que... Acho que deu, né? Bom. Ainda estou tentando pegar aqui as perguntas, calma. É muita coisa. Mas vamos lá. Além, ainda para você, dúvida da Fernanda. Quem utiliza AdSense no blog pode anunciar um artigo de conversão no Google Ads desse mesmo blog? Gente, eu vou... Desculpa que eu estou aqui no mudo aqui. Bom, às vezes até o teu anúncio no próprio Google Ads não vai nem subir. Você pode tomar um bloqueio. Por quê? Porque ele vai ver que você tem uma página com AdSense que você vai estar recebendo para quem clicar naquele anúncio, né? E você está anunciando aquela página. Então, pode dar algum problema em relação a isso. Mas a outra coisa também no ponto de vista de conversão. Quando você anuncia um artigo de conversão, o artigo de conversão tem que ter... Ele tem que ser objetivo. Ele tem que ser direto ao ponto. Ele tem que levar aquele leitor a converter aquele produto. Se você bota um AdSense lá dentro para você conseguir faturar com anúncios de terceiros, não é interessante porque você vai tirar o foco. Você vai desfocar o teu cliente do artigo de conversão e ele vai clicar num banner que você botou da HostGator ou de algum outro produto qualquer lá que você vai ganhar míseros centavos de dólar. Entendeu? Então, não é interessante. O ideal é você montar um artigo de conversão limpo, direto ao ponto, sem muito banner, sem muito anúncio de AdSense. Entendeu? Porque, primeiro, você pode sofrer bloqueio por causa disso. Você está levando tráfego em massa para um blog que tem AdSense e pode dar alguma merda, vamos dizer assim. E, segundo, você vai estar tirando o foco do teu leitor, em vez de converter, ele querer chegar àquele artigo e ler o artigo até o final para ser convertido, ser engajado por aquele conteúdo, ele vai ficar disperso e vai clicar no anúncio lá de uma smart fit da vida, uma coisa que tem nada a ver com o teu conteúdo. Entendeu? Eu não aconselho anunciar um anúncio de blog com AdSense no Google Ads. Bom, estou pegando aqui. Lucas, não aguentei aqui o seu comentário. Caramba, minha pergunta está zicada. Primeiro pula, depois buga o PC. Mas aí foi respondida e que bom que também a parte do Instagram te ajudou. Fico feliz. Bom, André Luiz, Mari, se não for pedir muito, desejo saber um pouco mais sobre Pixel numa forma mais simples e como configurá-lo corretamente. Se tiver essa informação no Dropbox, procurei e não encontrei. Léo, tem alguma coisa que você possa pontuar tentando explicar sobre o Pixel ou você acha melhor depois a gente criar algum material jogando Dropbox? O que você acha? Na verdade, eu acho que lá no Dropbox tem uma... Quando você cria a sua estrutura, ele fala de como configurar o Pixel na página. Entendeu? Mas se isso não tiver lá bem claro para você, dá um alô aqui na gente que a gente coloca para falar com mangia, que ele consegue te orientar bem facilmente para construir essa estrutura com a configuração do Pixel. mas é simples. Lá no Dropbox tem sim, porque eu lembro que eu utilizei o Dropbox enquanto afiliado caseiro para construir a minha estrutura e foi bem fácil. O Leo falou com observação como afiliado caseiro. Gente, só vou dar uma dica para vocês. No canal da Sevenplay a gente tem, se eu não me engano, três ou quatro hangouts antigos. Um tem até, se eu não me engano, seis horas de duração, cinco horas de duração. Não é porque é um hangout antigo que você, afiliado novo, não deve assistir. Muito pelo contrário. todo o conteúdo aqui disponibilizado, seja ele no Dropbox de forma escrita ou uma live que eu fiz ou o próprio hangout no canal, você deve sim assistir. Porque, por exemplo, isso que ele falou agora do Pixel, de informação básica que o Adriano quer saber, certamente já foi respondido lá atrás ou certamente já tem um conteúdo lá atrás sobre isso. Então, a gente sempre orienta que quando o parceiro entrar no grupo, qual é o primeiro dever de casa? Primeira publicação fixada. Mário, não estou encontrando. Tem uma foto de um cara pronto para dar largada numa pista de corrida com a palavra start. Então, assim, não tem erro. É a primeira publicação do grupo. Se não tiver em forma de publicação fixada, está em forma de aviso. Toda hora o Facebook fica mudando essa merda. Então, todo o conteúdo ali, ele é disponível. Ah, Mário, ele é importante. Como é que eu encontro as lives? A gente teve uma temporada de live. Foram, se não me engano, dois meses com participação do Alexandre Tavares, do Tiago Rubens, o Paulo Roberto, na época, estava aqui no nosso time interno. Então, assim, também tem um conteúdo muito bacana. Como é que eu faço para encontrar? Na lupinha, na lateral, na barra da lateral do grupo, tem uma lupa. Escreve ali, live de sexta. Vão aparecer todas. Inclusive, tem uma explicando como mexer no Dropbox. porque a gente reestruturou toda a forma de comunicação com o afiliado, colocou material novo ali e aí eu fiz uma live exclusiva para isso, para explicar como você, afiliado, deve trabalhar no Dropbox, entender o conteúdo que está ali. Então, a gente entrega o máximo que a gente pode. Cabe a você ter a dedicação e a determinação para poder usar e abusar desse material. Beleza? Hamilton Costa, o Web 2.0 ainda funciona para blog e para posicionar no YouTube Alexandre Tavares? Sim, Hamilton, funciona, funciona, só que é o seguinte, se você for comparar uma Web 2.0 ao poder de um blog de autoridade, entendeu? Um link building estratégico de alguém que te indicou ou uma rede de blogs, como fala aí, a PBN, que tem muito mito sobre o PBN, mas se você tiver... O PBN é mais ou menos do que uma rede de blogs, uma rede de blogs de autoridade seu. O potencial de autoridade que uma Web 2.0 tem se comparado ao potencial de uma rede de blogs ou link estrategicamente apontado para o seu de forma natural, a relevância maior é desse tipo de link, não da Web 2.0. Claro, Web 2.0 vai ajudar? Vai. Porque Web 2.0 para quem não sabe é o Wordpress, é o Blogger, é o Tumblr, o Weebly, tem uma infinidade de Web 2.0 que ajudam, são pequenos blogs gratuitos que você pode criar na internet, apenas criar um login e uma senha, bota um conteúdo lá dentro e ali você coloca um link estratégico, uma semântica legal para o teu projeto. Só que não fique somente focado em Web 2.0 porque o trabalho de você vou ranquear só com o Web 2.0, cara, vai demorar muito. Então, assim, é bacana? É relevante? É. Só não fique apenas nas Web 2.0. Elas têm o seu poder, elas ajudam muito no teu site, mas tenha outras estratégias como ter uma rede de blogs apontando para você, mas sem blogs com autoridade legal, com visitas, com engajamento, não um blogzinho perdido lá no meio do mundo e você bota um link lá com um artigo e acabou. Aí não. Você tem que ter um blog com engajamento, com postagem, com conteúdo. Aí eu volto naquilo que eu falei antes. Ah, mas criar o Web 2.0 tem que criar conteúdo. Cara, vai ter que criar. Se você não puder co-criar, terceirize quem cria. ou no caso das Web 2.0, você pode até nesse caso específico usar aqueles programas de spinner, de texto. Nesse caso específico de Web 2.0. Ainda você pode usar. Mas eu não aconselho usar spinner de conteúdo para um artigo de conversão ou para um blog de autoridade. Mas é aí para você o curso de execução. Mas é válido, dá certo, só não fique dependente das Web 2.0. Tenha em mente outras estratégias de link building. Tá? Respondido? Ai, vamos lá. João Vitor. Provavelmente a interação foi em alguma resposta que a gente deu a ele. Exatamente já faço isso. Mas eu permaneço com os Facebooks. Se eu colocar como administradora o meu perfil principal que já perdeu todas as contas de anúncio por política, não vai influenciar nas contas que eu já administro? E aí eu vou aproveitar e dar um gancho para uma outra pergunta que também tem a ver com essa, do Gabriel Negreiros. Mesmo com o BM nunca usado, foi bloqueado por política naquela limpo. Nem esse recupera, certo? Então, resumindo, esse perfil está perdido ou ainda consigo agregar BM novo nele? Estou querendo voltar. Ele está querendo voltar a vender. Léo, por favor. Vamos embora vender, Gabriel. Vamos embora vender. Na verdade, você consegue sim, João, botar como administrador sem que isso influencie a tua conta, tá? Você pode ser administrador de infinitos BMs, tá? Então, aquela conta que caiu por inatividade ou por política, ela pertence ao BM1, tá? E se você passa a ser administrador do BM2, 3 ou 4, eles são independentes desse BM1 e não tem qualquer influência. A única coisa que vai influenciar todos os BMs, se for o caso, é se por acaso o teu perfil tomar uma atividade na forma de pagamento, que foi o que aconteceu comigo recentemente. Eu estou com atividade em comum na forma de pagamento, então eu não consigo inserir cartão de crédito em nenhuma conta de nenhum BM que eu gerencio, entendeu? Então, nesse caso, eu como administrador, eu continuo acessando todos os BMs, eu continuo criando as minhas campanhas de anúncio, entendeu? Só que eu não consigo mais fazer qualquer pagamento, entendeu? Porque a conta está desativada, mas ele não influencia um BM no outro, entendeu? Então, você pode, tanto o Gabriel quanto o João, você pode pegar aquele perfil que você mais utiliza, o teu perfil pessoal, seja, botar ele como administrador de todos os outros BMs que você criou aí da vida, seja da forma que for, entendeu? Que ele não vai ter interferência um no outro, só vai ter interferência se você tomar política ou atividade em comum, na verdade, na forma de pagamento, que aí você não consegue botar cartão em nenhuma outra conta e você vai ter que ir naquele outro perfil anterior ou botar algum outro administrador para para que ele possa inserir a forma de pagamento, tá? Agora, uma única ressalva é que se você tiver um BM, você tiver o teu perfil, ele for o único administrador daquele BM e se você tomar a atividade em comum na forma de pagamento, aí sim, você não consegue fazer nada naquele BM, você tem que botar um outro administrador para que você possa fazer alguma coisa naquele BM, ele tem que ter no mínimo dois, então é sempre bom você deixar pelo menos dois administradores ali para que você, mesmo perdendo a forma de pagamento, você consiga seguir criando as tuas campanhas aí de anúncio, valeu? Bom, o João Paulo Rodrigues fez uma observação aqui falando que o último Hangout que ele assistiu foi do Plano Detox, bom, para quem não sabe a Seven Play ela é, ela era, porque esse produto já não está mais ativo, mas a gente era produtora do Plano Detox, foi um produto do início de emagrecimento, mas um infoproduto mais vendido na história da Monetizze, enfim, foi um puta produto, mas o João, eu acabei de entrar aqui no canal até para poder tentar entender por que você não viu o Hangout de fato o último, quando você entra no canal, o primeiro vídeo que aparece é o Hangout e tira dúvidas, ele tem quase cinco horas, dá uma olhada nesse Hangout por favor, ele eu preciso que vocês assistam e eu vou verificar se está faltando algum Hangout aqui no nosso conteúdo da Fanpage, do canal, se tiver eu já vou pedir para a galera colocar isso no ar e verificar, e até colocar esse Hangout aí que foi o último, que foi do dia 12 de abril na pasta de Hangout, então eu te peço desculpas, provavelmente por isso que você não o encontrou. É, a galera aqui agradecendo, dizendo que as respostas estão ok, o Adriano Alves dando as dicas aí do Digital Ocean, viu? Consegui falar. Ele consegue colocar 5.100 páginas, mas tem a questão da performance do servidor. Então, Léo Aranda, por favor, fale. Vou só voltar aqui, para lá. O nome do cara? Léo quer responder ao Adriano Alves, ele fez a seguinte observação, a cada, a conta básica da Digital Ocean de 5 dólares por mês possui 25 gigas de espaço. Depois de tudo instalado, sobram uns 20. Se cada página tiver uma média de 4, você pode hospedar mais de 5.100 páginas. Léo, por favor. É, cara, assim, você até consegue hospedar 5.000 páginas aí, tá? Mas a única coisa que vai acontecer é a performance do teu servidor que vai sentar, entendeu? Então, em termos de processamento, você não consegue suportar essas 5.000 páginas, tá? Em termos de espaço, sim, porque o teu espaço lá, o teu HD é grande o suficiente para suportar todas essas páginas, mas em termos de performance, se você tiver um volume de tráfego alto, ele vai cair. Beleza. Respondido, Adriana. Então, João, então, é isso. Você viu o certo, mas falou aqui para mim o errado. De toda forma, eu vou pedir para colocarem esse Hangout dentro da pasta de Hangout para poder ficar mais fácil na hora de estar navegando lá no canal, né? Gabriel Negreiros, para criar BMs agora somente com perfil novos, está dando para criar um perfil, criar um BM, transferir para o perfil principal e remover o administrador do perfil novo fake. Estou por fora de como está sendo. Gabriel, esse processo eu vou pedir para o Léo conversar com você amanhã no Skype. Por quê? Já é um pouco mais aprofundado. Então, assim, a galera está em processo de criação de BM, criação de conta, curtida, aquecimento, para depois pensar no bloqueio. Calma que as coisas estão... Tudo está clareando, né? A gente vai voltar a surfar ainda nessas ondas coisas aí. Mas aí, para poder te facilitar, vou pedir para o Léo amanhã conversar com você. A gente faz um Skype, alguma forma de estar tirando todas essas suas dúvidas em relação a bloqueio, já que você está voltando aí com tudo. Beleza? Gente, temos... Nem sei quanto tempo a gente está aqui. É, duas horas de Hangout, né? Porque são dez horas. Não temos mais nenhuma dúvida aqui no canal do YouTube. Tem mais alguma coisa que a gente possa estar respondendo para você? afiliado iniciante. Léo, Alexandre, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem acrescentar algo? Quero dar boa noite para vocês. Quero ir para casa ainda. Aí, Léo, cansado. Eu quero dar os parabéns para vocês aí, porque não é todo mundo que fica aqui no Hangout de duas horas com conteúdo, né? Se fosse qualquer um, entrava e saía. Vocês estão aqui com a gente. Tem quantos agora ao vivo? Agora a gente. 50 pessoas ao vivo. Não, a gente está... Quando eu comecei a anunciar que a gente ia sair, começou a diminuir. A galera já está fechando, gente. Calma. Está aí só quando realmente vai encerrado. Então, eu queria dar os parabéns a você, porque isso mostra que você está determinado a alcançar os seus objetivos. E, melhor ainda, vocês estão contando com a gente para te ajudar a alcançar esse objetivo. Então, parabéns por cada um de vocês aí, pelas perguntas que vocês elaboraram. Espero que a gente tenha conseguido sanar as melhores aí da melhor forma possível. E aquela coisa, qualquer dúvida, chama a gente, chama a Mária, chama o Léo, que a gente vai estar aí para ajudar você especificamente na sua dor. A gente quer chegar na sua dor e poder solucionar esse problema que você está tendo aí, seja com geração de tráfego em Facebook, em Ads, em YouTube. Conta com a gente aí. É isso aí, galera. Brincadeiras à parte, na verdade, eu só saio daqui quando a água do arroz secar. Eu estou aqui para ajudar vocês. E esse hangout aí de duas horas para os iniciantes, eu acho que está um hangout bem esclarecedor, mas vou falar para vocês que vocês ainda têm muito caminho para trilhar. Você tem os hangouts que vocês vão ver de cinco, seis, oito horas de hangout. A gente teve imersão que a gente ficou 24 horas no ar. Entendeu? Então, assim, a Seven Play não mede esforços para poder ajudar você afiliado. Entendeu? Então, eu brinquei que eu quero ir para casa, mas, de fato, eu estou aqui até todo mundo ter a sua dúvida tirada. Quem a gente não conseguiu esclarecer totalmente hoje, porque aqui não era o foco, vocês podem nos acionar amanhã ou outro dia para a gente bater um papo mais aprofundado. Valeu? Ai, brincadeiras à parte, não, é melhor. Eu chego aqui, o cara já está desde as sete da empresa, está falando que está querendo ir embora. Deixa ele. Gente, olha só, mais uma vez, muito obrigada por todos terem ficado com a gente até agora. Foram duas horas de hangout. É o meu primeiro oficial hangout sozinho, né? Porque quem está acostumado a assistir a gente sempre tem o Márcio Marçal para poder estar com a gente. E, de fato, é o meu primeiro. É uma honra poder estar aqui com vocês, é uma honra poder estar orientando e distribuindo as perguntas para quem de direito. Enfim, está fazendo toda essa interação. Quem me conhece e sabe do meu trabalho sabe que eu amo muito o que eu faço e o que eu puder fazer para te ajudar, o que eu puder fazer para poder conseguir, para você poder conseguir seus primeiros resultados e se tornar um top afiliado que eu sei que você vai conseguir, eu vou estar aqui à disposição. Deu algum problema? Então, avisa para a galera que eu falei que queria ir embora e sem querer eu caio aqui. Ah, então, o Léo, além de tudo, é uma pessoa sem educação, porque ele já está fora. Ele caiu aqui, por isso que ele saiu da sala. Ah, bom. Enfim, então é isso, muito obrigada. Foram duas horas de hangout, a gente ainda tem 50 pessoas aqui no ar, a galera está agradecendo. Podem me chamar no WhatsApp, tem o meu número no topo do grupo lá na capa. Pode ser que eu não responda tarde da noite, ou pode ser que eu não responda muito cedo, pode ser que eu não responda rápido no final de semana, mas eu respondo a todos. Se ficar qualquer tipo de dúvida, me chama, por favor, bota lá no grupo também sua dúvida, às vezes a gente faz uma interação bacana de conteúdo, é válido para todo mundo. João Paulo está falando que quando ele chegou tinham duas pessoas. É, João, então a gente está aí desde o início no hangout. E é isso, agradecer a todo mundo. Fabiano não precisa baixar, hoje ele vai ficar como não listado, mas amanhã eu já subo ele, fica disponível para todo mundo, até para quem não teve oportunidade de assistir hoje, tá? Então é isso, muitíssimo obrigado, desejo uma boa noite a todos, a gente vai se ver ainda antes das festas, eu tenho certeza que tem muito hangout aí pela frente, e a gente está aqui para poder tirar a sua dúvida e fazer com que você tenha excelentes resultados, beleza? no que precisar é só chamar a mim e a todos aqui da Seven Play. É isso aí, gente. Um beijo e boa noite. O Léo está sentido, vai vir aqui se despedir. Eu estou aqui ainda, eu estou aqui ainda, meu computador travou ali, mas eu estou aqui, valeu? É, só para vocês entenderem, faz todo mundo, o hangout é tudo pertinho do outro. Boa noite, boa noite para vocês aí, sucesso a todos, estamos aqui para apoiar vocês. Bora para cima! Bora para cima, galera, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.